Olha, participou dessa sessão extraordinária nessa noite, nessa tarde-noite de terça-feira, o prefeito Bruno Figueiredo. Bruno, faça uma avaliação aí desses projetos que vieram do Executivo para essa casa. Boa noite, né Chico? Boa noite a todos aí que estamos lá assistindo. Importante demais esse dia de hoje porque marca uns momentos da nossa cidade, né, onde a gente vinha com várias discussões. Aí nós temos aí um desconto substancial no IPTU, nos permissionários, também nós temos aí um aumento na guarda substancial também, um aumento em várias outras categorias, mais de 12 categorias. Então assim, acho que o dia de hoje é muito importante porque se mostrou que realmente o Poder Executivo e Legislativo estão caminhando para um melhor momento da nossa cidade. É importante se frisar que os projetos aqui colocados é justamente o que vai de interesse da coletividade, né Bruno? É, com certeza todos os projetos vão beneficiar muito a população. É um pouco de pena por alguns vereadores ainda não entenderem qual o movimento certo da nossa cidade, né, divergir muito. Mas eu acredito que num contexto o importante é que a maioria é vencedora e que a população seja beneficiada. É importante se frisar também que em vários pontos você nota que no município algumas coisas estavam andando errado. O importante é ajustar essas coisas que ainda estão erradas. É, com certeza. Isso é um momento, um ciclo, né, que nunca se fez, sempre está melhorando, né, um ponto que pode melhorar e você vai lá, aperfeiçoa. O importante é você estar sempre fazendo isso, né, nunca parar, né. O momento que você para, você acumula e você cria ciclos viciosos errados, como esse de um nutricionista, por exemplo, ou um psicólogo, receber 1.200 reais. Isso porque quebraram o ciclo e não conseguiram aperfeiçoar isso por muito tempo. Então, acho que esse é o momento, né, de organização da cidade, de continuar crescendo, de entregar obras, de melhorar a qualificação dos nossos funcionários, do nosso servidor, de melhorar o rendimento deles. É isso. Eu acho que isso aí é o que faz com que o município não pare, né, atender as reivindicações dos vereadores. E eu acho que é isso. É mais pacajus e menos política. E hoje foi uma aula disso no nosso município. Bruno, como é que você vê o posicionamento de alguns vereadores, onde que, na verdade, pessoas que já estiveram lá não tiveram esse cuidado e hoje se posicionam de maneira ao contrário. Hoje eu percebi por alguns vereadores a questão muito, assim, rivalidade política, né, mas eu acredito que num momento oportuno eles vão sentar e vão ver realmente a problemática que se criaria, né. E outra coisa, muito vereador também com informação errada, né. Você teve vereador aqui que disse que um guarda municipal ganha menos de mil reais, menos de um salário mínimo. Isso não é verdade, né. Desinformação. É, muito desinformação. O vereador vota numa coisa, depois muda o voto, não está entendendo ainda o movimento do nosso objetivo, né. Mas eu acho que, num todo, eu acho que o importante é isso. É a população ser beneficiada e o beneficiário chegar principalmente dos mais pobres, dos mais carentes, que é onde eu quero focar, porque realmente são eles que precisam dar a mão amiga para tirar do fundo do poço. Todas as obras, Bruno, o Vila da Paz, todas as obras estão a contento? Estão tendo a previsão? Existem algumas obras atrasadas, mas a maioria, 80%, está de vento em pouco. Eu visitei hoje a creche do Pajeú. A obra está muito funcionada, trabalhando e tal. O governo federal, recebi a notícia hoje, o governo federal reativou os créditos, né, referente às creches. Então, eu acredito que em janeiro a gente entregue as três creches para a população e vai beneficiar aí mais de 600 famílias com o local ideal para dar o ensino infantil para as suas crianças. Valeu, obrigado, Chico. Obrigado a todos. Que Deus continue abençoando essa nossa cidade, porque ela está no caminho certo. A gente precisa só manter esse caminho durante alguns anos para que possa realmente trabalhar mais para o Pacajus e menos política.